E verdade não tenho procurado, mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro de escassado, vou para a noite acordado Vou me sentir muito escado, deslanteado, sobrevivi Desmonitado, ainda tô aqui, pra quem não gostou Foda-se, agora cês vão ter que me morrer Mas eu já era, mas não morri, tentaram me fazer desistir Dá muita vontade de agredir, pegar tua hora e fazer subir Salve, salve família, Henrique Zizipit na voz Naquele speak aí, naquelas crocâncias Pra aquela reação, tá ligado? E é isso aí, meu parceiro, vamos que vamos Mais uma reação, tá ligado? Visão de negócio, o bagulho é sério, chama Antes do play, tá ligado como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Ativa a porta do badala aí, tá ligado? Pra não perder nada Liga na descrição do meu último drop Se tu puder dar uma moral pra mim, humildemente, ultimamente Estou precisando bater três caras naquele som lá Pra me poder dropar mais um, humilde Estamos aqui nesse correzinho Seja humilde, respeite todo mundo Igual a porta desse amigo que estiver precisando Da melhor do possível E é poucas, meu parceiro Mete e marcha e nunca desista Certo? Let's go, let's get it piping Vamos ver de qual é esse bagulho aí Bem É que tá estalando Sabe como é que é o esquema aqui Bota logo pra gritar Não é? Não é diazinha Pianinho Ó, parece bem produzido São Gonçalo, né? Tá ligado Da hora Ei! Tchau Não é de favor Ah Tá Ah 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 Hey! Hey! Caralho! 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 Física rapizada na hora! A storytelling da.. Nã... E aí! Ben agressivo. Tá ligado?! Incisivo assim bem... Caralho vi happens!! Porrada, mano Esquece Que isso, porradão, mano Drillzada bolada Minha Norte de São Gonçalo quebrando tudo, mano Caralho, produçãozinha Maneira, o storytelling do clipe Tá ligado, a história A historinha ali, pá O moleque, pô, mudando de vida Tá ligado, investindo no sonho ali, tá ligado Comprando equipamento, o bagulho Pô, barato, maneiro, da hora, visão, mano Pega a visão vocês aí também Que acha que tá um mamão aí, mano, parceiro Mete bala Mete a mala, tá ligado Mete marcha, vamos fazer Vamos trabalhar, botar um pouco pra cima Tá ligado, eles querem que você fique Fudido mesmo, então, mano Não faça isso não, mano Valeu, mete marcha mesmo, real Se tu curtiu o som, mano, o link tá na descrição aí Dá um brote nos amigos lá Fala que veio por mim, vai lá e comenta Lá pra fortalecer o corre dos amigos Tá ligado, da melhor forma Se tu curtiu, deixa o like aí No vídeo Se inscreve aí pra nós Vai ter 10k aqui nessa metinha De humilde é poucas É isso aí, mano Seja humilde, respeitando, mano Igual, fortaleça a mente Vai visando a medida do possível Aquelas coisas todas E é isso aí, mano Você nunca desista Vai pra cima E mete marcha, mano Deus abençoa quem Porra, tá no corre pelo certo Há poucas Fé Tchau, tchau Tchau, tchau